Música Não, o detalhe é o Gui Marques, né? Com as duas mãos. Olha só, arremate a batida! GOOOOOOOL! Do São José em casa, 3x2. É isso. Olha o Gui, fez o pivô, boa bola! Peru, bateu pro gol! GOOOOOOOL! Peru! Vamos lá, vamos pro jogo. Olha só a jogada, boa bola, tensão na boca do gol, batida! GOOOOOOOL! Ações da CBF, com 20 no gol. Olha só, mais uma agora! 21. GOOOOOOOL! Fernando! Na correção, Xuxa, ganha o lance. Passe ruim, Michue saiu na cara do gol, a batida! GOOOOOOOL! O Michue na liga, agora entra de goleiro linha, mas se perdeu totalmente a equipe do Brasília no jogo. E vem de novo o Michue, de novo! GOOOOOOOL! Michue aproveitou, finalizou, não deu nem pra nenhum jogador ali da linha mesmo da equipe do Brasília defender. E tem mais, hein? E tem mais, GOOOOOOOL! Carlos Barbosa, como se imaginava, como se esperava, fecha o cadeado. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Carlos Barbosa Vai tentar uma última puxada, vamos ver Olha a jogada no fundo Vai sobrar, Pedrinho bateu Nooooooo Pedrinho